O Adriano, eu falei que o combustível que tava, ele era laranjinha, esse já é o meu, é o plástico do tanque, velho. Tô pensando se é diferente, fica mais clarinho, não é nada, não é o plástico. Daqui hoje é o abanário, daqui é o paltrão, o combustível paltrão. Fazendo amassamento, fazendo amassamento da máquina. Aqui foi revisado a embreagem, tava errado. Essa conexão que segura o escape, tava espanado, eu apoiei de uma forma que não escapa mais. O pneu tinha dois virados, aceitei eles, o desenho do pneu. A vela, eu condenei ela porque eu tenho uma vela nova. Aqui tá uma vela OS, A8, tava uma vela A3, ela vai junto e vai embora. Todos os comandos estavam errados. Quer dizer, tava todo desregulado, todo bagunçado. E aí a gente vai mexendo, aparece uma coisa, aparece outra. Mas tudo coisinha assim de detalhe, de ajuste. O, você mandou pra mim, o Adriano, é, um emporca-gato, o otairato. Eu peguei um dos meus que é mais grosso um pouquinho, pra ele ficar mais firme. Fiz uma regulagem, fiz uma mudança no braço aqui ó. Depois você vai notar que ele é diferente do que veio com você. Eu tinha uma torção mais curta, me deixava todo desengonçado. Tem coisas que vem, gente. Um alto modelo, zero. Muita coisa pra gente aprimorar, pra gente pegar e arrumar. Aí vai de trabalho, vai de cada um. E fazer o, de fazer o serviço com vontade, com carinho. As vezes tem muitas pessoas que se magoam comigo. Ficam magoada. De mim falar que eu não mexo com um alto modelo, assim. Não com o alto talhadão de uso. Eu não mexo com coisa que ficou abandonada, jogada por muito tempo, pra restaurar. É, trem tudo ferrado, ferrujado. Não, não. Não mexo com isso, não. Eu devolvi, foi muito. Eu devolvi. Eu gosto de pegar um alto que tá em uso. Não importa de ser velho. De jeito nenhum. Não tem que ser zero. Mas ele estando usado é porque ele precisa de mecânica. Ó. Quando ele quer disparar desse jeito. O que eu faço, ó. Eu engordo ele. Eu engordo ele porque ele tem que trabalhar encharcado até o motor amolecer. Então o motor fica, fica bom. Depois eu vou fazer o último vídeo. Assim. Já ele rodando, dando as aceleradas, com ele dando as cutucadas. Para o dono pegar e ver. E ver o que que tá sendo feito. O que que foi feito. O que é feito. O que é feito. O que é feito. O que é feito. O que ele tá. O que é feito. que eu posto, pra você que é dono, sentir o prazer de ver o seu auto sendo restaurado de verdade, né, sendo restaurado de verdade, porque é complicado você comprar um auto zero, às vezes vem na caixa, mas muitos vêm com coisinhas pra acertar, tem auto que às vezes sempre tem que pôr a mão, só conferir, aperta e tal, mas o maciamento é uma coisa muito séria, tem que tomar muito cuidado com opiniões aí que divergem da maneira certa, certo, mas tá aí ainda tá saindo combustível daquele outro que foi, ó, o que tava nele, tá eu não vou falar o porquê de diferença do meu, não, porque senão vai virando muita baba aí, eu não quero, tá bom? falco não é legal O que é isso? Um abraço a todos aí pessoal, valeu, tchau